Estamos agora nesse momento na Lagoa do Cidil. Aliás, o que seria a Lagoa do Cidil? Nesse momento não existe, não dá para ver sequer a água. O que tem são água-pés tomando toda a lagoa numa situação deplorável, numa situação muito triste mesmo. Você vê ao redor da lagoa o descaso que se encontra a Lagoa do Cidil. E que foi promessa do governo Vladimir Azevedo urbanizar essa área, urbanizar a Lagoa do Cidil. E nada foi feito. Muito pelo contrário. Existe mais degradação. Mais degradação do meio ambiente, mais degradação da Lagoa do Cidil. É uma pena o que está acontecendo aqui. E a sua propaganda mentirosa na TV mostra uma outra cidade. Uma cidade irreal. Uma cidade fictícia. E esse é o governo Vladimir Azevedo. Prestem bem atenção nas cenas. Tem trazendo polícia aqui em PZ aí, ó. Olha o que eu saio pedindo voto, tem travessa aqui pra eu ver, ó. Vê o quê? Vê isso aí, ó. Nem mandar ali um pouco de negócio desse aí, eu não mando. Você mora por aqui? Eu moro ali na Mato Grosso, Lívia. Mas por meteram que urbanizar isso aqui, né? Se urbanizar o quê? Não faz nada não, rapaz. Não faz nada. Eu quero voto. Só aparece nessa hora agora. Depois só me surto e eu não vejo ninguém. É isso aí, ó. Descaso aí com todo mundo, larga aí tudo desse jeito aí. Um absurdo, né? Um absurdo o negócio desse. Isso aí é crime aí, ó. Isso é crime. Isso é crime. Não acontece nada. Infelizmente, né? Não dá. Não dá. Ver o testemunho espontâneo de um morador da Redondeza que passou e viu aqui a gente filmando e deu esse depoimento que vocês acabaram de ouvir. É lamentável, é lamentável a quantidade de mentira que existe nas propagandas eleitorais. Principalmente, o candidato Vladimir Trevino. Aliás, só dele.